A Ordem dos Advogados do Brasil vai acompanhar um casal que diz ter sido agredido fisicamente por um motorista de aplicativo por motivações homofóbicas. Isso aconteceu nessa quarta-feira quando o casal chegava junto com a mãe de um deles, a zona portuária do Rio de Janeiro, eles iam pegar as barcas e quando pediram para parar o carro a cerca de 100 metros do local combinado na viagem, o motorista ficou muito irritado e começou os xingamentos. Depois disso, ele inclusive sacou uma arma, deu uma coronhada em um dos dois e também agrediu-o.